Tamo junto, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó o Hatiki, ó o Hatiki querendo me levar, meu Deus, toma essa manobra, Hatiki, Hatiki toma essa manobra, ele veio, ele escapa, ele veio, o karma é duro, o karma é duro, Hatiki acabou com o meu rabo, meu amigo.